Eu não fiz a lição. Eu também não. Nem eu. A gente tem que me ensinar e não tem problema. Você quer fazer o que, Cebolinha? Fugir da escola? Adolei a ideia. Meu amor, a gente precisa te falar que eu e papai decidimos mudar você de escola. Eu não quero mudar. Vai ficar tudo bem, tá bom? Quando eu tô vendo meus amigos? Oi, você que é aluna nova? A escola ficou muito chata sem a Mônica. Tenta pensar na escola de um jeito bom. Agora ela é nossa. Olha só! Ingoapleza e porquinho. Você é dentuça. Morra, ligado! Magali, o que você gosta de fazer além de comer? Brincar. É minha melhor amiga. Só que ela foi embora da escola. Posso ficar com vocês? Será que a Mônica tá bem na escola nova? Qual é seu nome? Marino. Conheceu. Em dezembro... Eu queria ver meus amigos. Não quero mesmo ser perto desse menino. Toda vez é a mesma coisa. Será que vocês não vão aprender nunca? Magali! Vamos brincar? Eu vou. Prepara! A turminha mais amada do Brasil. Por que você não tá com a capacitação? É que eu tenho medo de água. Eu gosto de gente estranha. Isso é todo do contra. Vai enfrentar o maior dos desafios. Eu achei que eu tava feliz sendo o dono da lua, mas eu não tô. Eu gosto muito de falar, né? Não. Do universo de Maurício de Souza. Oi. Melhor você ir embora. Minha mãe não vai gostar de te ver aqui. Cresce. Faz novos amigos. Eu fiz. Você devia fazer também. Eu sei que crescer é difícil. Mas não precisa ser ruim. Pra você é fácil falar, né? Seus amigos estão aqui. Os meus já me esqueceram. Cebolinha. Eu preciso de um plano infalível pra trazer a Mônica de volta. Eu vou me arrepender muito de perguntar isso. Mas qual é o plano? Emocione-se com uma nova aventura. Vamos. No filme mais aguardado das férias. A gente precisa de um plano pra pegar o Sansão. Você ainda quer roubar o Sansão da Mônica? Não é da Mônica. É Fla, Mônica. Você está bom ou não? Turma da Mônica. Lições. Mônica, você fez para onde você foi. Ele fez bem melhor que eu. Por isso que a gente é a Turma da Mônica.